Eu comecei o vídeo agora, a gente não tava gravando, oi galera, beleza Quem fala é o Christian Não, quem fala é eu Eu sou a friend, eu sou Você tem que fazer do início o vídeo, a gente não tava gravando Oi gente, é friend, a câmera não tava gravando Porque a gente não apertou Olha isso, e por que? Ela tinha feito um mico, e não tava gravando É, mas eu não tenho que Até tô com o piano Pessoal, e também, quem não é inscrito, se inscreva, só apertar no sininho e nas redes sociais Também deixa o like, né? Que ela tava com o mico e nem tava gravando Pode fazer Você pagou mal o mico, você pagou mal o mico A luz apareceu Eu pagou mal o mico, galera, a luz apareceu Você pagou mal o mico mesmo Oi gente, o meu primo também tem um canal Christian rei da vida Uh, vem aqui pra baixo Ó, e ó Pera desse, dá um zoom Pera gente Deixa eu contar o corte de verdade Pra você ver, é assim o corte Descemos aqui Não Ô gente Ó, Christian me greve aqui Fazendo uma coisa Aqui embaixo ou ali em cima? Aqui Ela Não Ela vai dançar, vai dançar, vai dançar Gente Não Pera, vai aqui Aqui mesmo Aqui mesmo, vai dançar aqui É melhor Eu vou mostrar pra falar umas coisas pra eles Falar o que? Vai, mostra eu Gente, se vocês sabem fazer isso, ó Pular de dois de legal assim, ó Comenta aí embaixo, hein? Uhul, consigo tá Consigo de três de legal Já vai eu agora Ai, meu Deus Você veio de três de legal Olha aqui, eu só liguei de quatro ainda De cinco É, tá o final Caraca Que susto Deu um aparelho que me deu medo Agora Caraca Não tem espaço Tá muito alto Vou pular daqui mesmo Vou pular daqui Aqui a espinha Eu vou pagar a bico Mas... Ah Para em pé Eu nunca tenho coragem pra fazer isso Eu nunca tenho coragem Quando eu vou pular Eu faço isso, ó Só pra eu pular Olha, eu faço isso aqui, ó Calma aí, olha ela Olha ela pulando, que me dá Tô com medo já Tô com medo, Diva Eu pulo, só dei Uhul, pum Tchá Em pé Tchá, tchá 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 Caiu Nossa Gente, eu tenho muito medo Tem que deixar o like pra ela ter coragem, hein, galera Gente Vocês já deixaram o like? Então vamos ver se ela tem coragem mesmo Pra eu ver se você deixou o like Gente, gente E você se inscrever no canal A meta desse like é 100 mil likes Porque assim Eu gravo 100 mil não Mais de 100 mil É 3 milhões de likes Não 100 Não 40 mil likes Porque assim Eu vou gravar um vídeo Pulando ali assim De pé 40 mil likes Nossa A gente vai ganhar muita graça E vai Não E vai ser Amanhã, gente Se prepara E o galera Esse canal É meu e dela Não é só o dela não Que só o dela É naqueles dois celulares Que ela grava Que esse aqui é o nosso canal novo Então vamos ter que pegar 4 mil reais Fica legal Vai, vai, vai Se você não Não se tá Vai ter vídeo novo todo dia Olha o que acabou acontecendo comigo Quando eu tava fazendo slime com a Manuca Vem aqui Vou mostrar pra vocês, galera Olha aqui, galera Como ficou slime Olha aqui Ficou assim Rosinha Bonitinha Ficou certinha Slime Gente Eu não vou deixar Ela ficar aqui Sozinha Eu vou brincar agora Calma, a gente tem que fazer maior Olha Gente, olha isso Ela tá dura É, a gente tem necessidade A ajuda de vocês Pra vocês Comentarem nos comentários Quem é especialista De fazer slime Pra vocês nos ajudarem Se quem coloca muito álcool O que tem que fazer pra emolecer Que daí eu pulo daqui de novo Só que com o celular ainda Não, com o celular não Não quebra não Você é muito médico Opa Deixa gravar Deixa gravar Olha aqui, galera Consegui Matei o mico Matei o mico Olha, dali em cima Tem aqui no chão Não Não Vamos falar Vamos, gente, pai Vamos falar Que você pulou dali Mas não posso, gente Eu não posso mentir Eu não minto pra ninguém Eu pulei Sabe da onde, galera? Daqui, ó É, dali de cima Sai fora Ah, caraca É, eu nunca vou pular daqui Ó, gente Porque eu acho que vocês já deixaram Vamos ver seu mico Vamos ver seu mico que você vai passar Ah, isso Ah Esse mico foi o pior, galera E olha aqui Uma coisa que vocês não viram Que a gente fez pra ela A Mel que é essa A Lila que é aquela Nossa A Mel é a grande A Mel é a pequena É que eu falei pra vocês Né, galera Então Por favor, vocês deixam muito like Que a gente fez até um carrinho Ô, gente Gente Deixa muito like Porque amanhã Amanhã De tarde Eu vou gravar um vídeo Aqui de pé De pé Tá, galera Alguém roubou nosso carrinho Eita, pô Que susto, galera O carro que a gente criou Olha o volante Ó, que top Nossa, o carro Já tem a parte da frente Aqui, ó Ó, que top, galera É um camara Amazelo E ela apagou o mico Galera Ela apagou o mico E eu, galera Eu ainda vou gravar um vídeo Aqui nesse canal Jogando Free Fire Eu ainda gravo Ainda Eu gravo Você tem que matar Matar um mico Matar um mico Ai, tá bom Sai do meio Que só vai ser eu Bagando um mico E eu quero ver, gente Deixa eu falar aí Com o pessoal de casa Tô falando Ô, gente Ele é o meu primo E ele não quer deixar Eu ver o mico dele Então o mico vai ser tão engraçado Você vai dar risada Ai, eu vou gravar ele Grava eu aqui, ó Vai mais pra cima Eu vou gravar um mico Fazer um mico muito grande Vai pra cima Calma Perto Gente, ele fez isso Ele tirou o short Eu ia fazer isso Eu ia fazer isso Eu paguei o mico Paguei o mico Que errado